O laudo das vísceras deixa claro que não foi detectado qualquer presença de bebida alcoólica ou substância entorpecente no organismo de Matheus Goldoni. O documento, segundo o delegado de homicídios, diminui a hipótese de acidente. Até então nós tínhamos a imagem de um garoto que poderia estar sob efeito de bebida ou de droga. E justamente para espantar qualquer tipo de dúvida com relação a isso, é retirada as vísceras da vítima para esclarecer topona. E ele nos esclareceu de que não há indícios qualquer de droga ou bebida alcoólica no corpo do jovem. O que demorou é o seguinte, ele fugiu do segurança, tá certo? Agora, como ele foi parar lá, é isso que eu preciso esclarecer na investigação. A notícia reforça o que a mãe de Matheus já tinha certeza. Eu estou aliviada, digamos que eu guardei cinco meses isso, porque eu conheci o filho que eu tinha, um rapaz trabalhador, um rapaz que tinha sonhos, queria entrar agora, ele está no exército, seguindo a carreira dele, que era o sonho dele. Um rapaz, eu tive que engolir o depoimento de segurança desde o primeiro momento que ele sumiu, o seu filho estava alterado, o seu filho estava sob luz de substância. Eu tenho dez anos de experiência na casa, eu sei o que eu estou falando. Sabe o que está falando? Eu sei o filho que eu tenho, dezoito anos, ele não tinha nada no organismo dele. Então, a verdade está vindo à tona. O corpo de Matheus Goldoni foi encontrado no dia 17 de novembro de 2014, em um rio dentro da mata, próximo ao Privilégio. Segundo as investigações, o jovem de dezoito anos estava em uma festa na casa noturna e foi expulso pelos seguranças da boate. O equipamento do Sistema de Segurança da Privilégio, que grava áudio e vídeo, foi analisado pelo Instituto de Criminalística de Belo Horizonte. O laudo confirmou que apenas a câmera que mostra o hall de entrada estava funcionando. E o laudo foi categórico afirmar que não houve descrição de imagens. Quer dizer, os aparelhos que foram entregues, eles foram entregues de forma íntegra. O delegado tenta esclarecer o que aconteceu da saída da festa até o local onde Matheus foi encontrado. Para isso, ele pediu a resposta para novos quesitos no laudo de levantamento do local. Nós fizemos quesitos, sete novos quesitos, justamente de melhor elucidar o local do crime. Inclusive, saber se ele se encontra idôneo ou não, efetivamente, por causa que o local, no dia, já havia dois dias, estava procurando pela vítima. Várias pessoas terem passado pelo local durante esse período, antes da perícia chegar ao local. Os depoimentos das testemunhas são contraditórios. A pedido do Ministério Público, o delegado vai fazer novas acariações e voltar a ouvir pessoas que prestaram depoimentos. Entre as testemunhas estão os flanelinhas que trabalham em frente à casa noturna. A necessidade de algumas acariações que vão ser feitas entre várias pessoas, tá certo? Às vezes, acariações com duas ou três pessoas ao mesmo tempo, elas estão sob compromisso da verdade. E, caso a gente entenda que estão agilmentindo, nós vamos fazer o devido procedimento investigatório por falso testemunho. O advogado da família questiona o comportamento dos seguraças e se diz convicto de que Matheus Goldoni foi assassinado. É normal que, quando nós entramos e ganhamos em alguma mata, que você tenha algumas rahões, ou de árvores, ou de capim, né? E ele não apresentava nenhum sinal desse. Então, demonstra que alguém ou o levou pra lá, ou ele chegou lá não correndo. E se ele desce correndo, ele não ia entrar na trilha andando, tomando cuidado. Eram três horas da manhã, com o gato escuro. Não tinha como ele definir aonde ele ia pisar. Então, a princípio, o que que ia acontecer? Ele ia cair em algum local, ia se arranhar, ia machucar, tem algumas outras razões que não aparecem lá. Então, nós entendemos, sim, que a morte de Matheus foi um homicídio. Não temos ainda quem foi o autor, mas nós acreditamos que isso é questão de tempo.